Como é que foi isso? Por que que aconteceu? Porque nós saímos juntos, aí nós fomos fumar um baseado lá, aí na hora ele tava com a faca lá escondida lá e na hora que eu me abaixei pra bolar o baseado lá, ele puxou e tentou contra mim. Aí ele não conseguiu, eu tomei dele e fiz com ele, o que ele ia fazer comigo. E depois você cortou a mão dele? Foi, porque foi a faca que ele puxou a mão, fiquei com raiva, não foi modir outra coisa, negócio de barbaridade nem nada não, foi só porque foi a faca que ele puxou, foi a mão que ele pegou na faca. Na hora dessa nós tínhamos ingerido muito entorpecente, muito álcool, aí não tava no meu juízo bem. Você chegou a tirar a roupa dele? Foi. Botou fogo nele? Não senhor, e nem fiz nada demais, só isso mesmo. Matou ele e cortou a mão? Só. Depois ele fugiu ou como é que foi? Depois eu saí fora, vim rodando aí, vim rodando aí, tô aqui agora. Você mesmo foi se apresentar lá em Pio 12? Justamente. Quer saber que a polícia tava te procurando? Já e também eu quis me alimpar mesmo com a justiça mesmo, pra não ficar devendo, porque eu sou trabalhador, eu sou catador de lixo, roçador de ruquira, sou vaqueiro, e não quero ficar com o meu nome sujo não, quero pagar pelo clima que eu fiz, que é pra ficar limpo com a sociedade de novo. Mas tu acha que mesmo depois dessa crueldade, tu ainda vai ficar com o teu nome limpo? Rapaz, com o nome eu vou. Com certeza, né, porque tem gente que faz mais coisas, mais bárbaro e fica, e eu fiz só isso mesmo. Tinha algum tipo de relacionamento com a Melissa? Não tô lhe dizendo só, que nós tínhamos um relacionamento, mas já tava, nós não tínhamos mais ficando mais não, ele que não queria mais aceitar o final do relacionamento, mas por isso que ele tentou contra a minha vida. Então vocês tinham um relacionamento, vocês dois, de quanto tempo? Mais ou menos um ano, fiquei morrer umas vezes aí, mas não tava mais se encontrando direto não, só nesse dia mesmo que nós topemos lá por acaso. Fazia quanto tempo que vocês tinham se deixado? Tava com quase tempo, já tava com seis meses mais ou menos, porque eu não via ele. E aí vocês estavam numa festa e decidiram sair pra usar drogas? Foi, ele me chamou, pra nós ir lá de trás da quadra, lá, fumar esse baseado lá. Aí chegou lá, ele tava com essa faca lá, me esperando já, tipo numa tocaia, quem leva uma pessoa pra uma casinha. Só que não tinha ninguém mais ele, foi ele mesmo que tentou. Tu acha que ele queria te matar então, porque ele não aceitava o fim do relacionamento? Eu acho não, eu tenho certeza. Porque se ele não tentasse, eu não fazia isso não, porque eu nunca fiz isso com ninguém, só trabalhador. Tchau, tchau, tchau.